E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o instrutor Tiago Leal, instrutor da COESP e Tática Defensiva. Hoje, nesse sábado aí, tô aqui compartilhando aqui um pensamento, um pensamento que eu tenho pensado durante esses tempos, agora esse ano que agora se iniciou, 2022, sobre uma coisa que eu tenho visto, o que eu tenho visto hoje em dia, a questão das pessoas estarem dormente, sabe? Por que eu falo dormente? Porque eu vejo hoje em dia que as pessoas estão meio assim, não tão sensíveis, como é que eu posso falar, né? Não tão vendo as coisas assim acontecer ao seu de redor e parece que tão, como posso dizer, tá passando desapercebido. Mas pra eu não ficar aqui, caçando palavras bonitas aqui, palavras mais sofisticadas, eu vou falar de algumas vezes que eu saí pra ir trabalhar, né? O que eu fico vendo hoje em dia, a total falta de atenção que as pessoas hoje em dia têm, né? Hoje em dia a gente tá vendo muitos acidentes, né? Em questão que as pessoas não estão se ligando. Eu vejo muitas pessoas assim, andando com fone de ouvido e se colocando em lugares tipo de risco, né? Lugares de perigo. Aí quando acontece alguma coisa, um acidente, um assalto, aí quer caçar sempre alguém pra culpar. A culpa é porque não tem segurança pública, a culpa porque não tem policiamento, a culpa sempre tem que caçar alguém pra culpar, né? É, não sou o dom da verdade, né? Mas eu vejo que tem coisa que a gente pode estar melhorando, né? Se você tá num lugar que tu sabe que é um lugar estranho, um lugar que oferece risco, né? É uma coisa que eu tenho aprendido até mesmo sobre, assim, sobre vivência humana, né? Em meio ao caos, né? É um tema que eu vou parar um dia aí pra poder estar abordando, né? Mas tudo isso envolve, né? Não só sobrevivência urbana, mas refere-se também ao assunto relacionado à defesa pessoal, né? As pessoas pensam que defesa pessoal é você ali cair no tapa, derrotar ali o seu agressor e pronto, né? E isso é só uma pontinha, porque na verdade a defesa pessoal pessoal, ela já mesmo, o nome já disse, né? Já diz, é pessoal, né? Cada um vai ter a sua tática de defesa pessoal. Como ninguém é igual a todo mundo, né? A defesa pessoal de cada um vai ser distinta, né? Então, a defesa pessoal, ela começa na mente. Se você não tem uma mente de auto-preservação da sua segurança, fica difícil de você evitar se colocar em lugares de risco, fica difícil de você evitar se colocar em lugar onde você pode sofrer uma agressão, uma violência de repentina, um assalto, que possa talvez até aceitar a sua vida, né? Ou até mesmo prejudicar a sua saúde, né? No caso, né? A pessoa poderia ir até dar entrada no hospital, né? Por causa de uma ação que sofreu que é grave. Então, eu fico vendo nessa situação que a defesa pessoal, ela é muito abrangente, é muito abrangente. E eu vejo pessoas assim, que muito assim, parece que sofreram algum trauma, ou por tanta coisa que vê, ou que já ouviu falar, que sente medo de tudo. Sente medo de tudo. Se tiver alguém parado na esquina, a pessoa já pensa logo, é bandido, é marginal. Se tiver andando na rua, tiver alguém na rua, já fica naquele estado ali, né? Se mostra em um estado de medo, né? Se mostra em um estado ali que pode estar, assim, esperando uma agressão, um tipo de violência. E com o que eu quero falar, o que eu quero falar, o que eu quero falar isso, né? É um pensamento que eu estou compartilhando com vocês, né? Com o pessoal aí. É porque nós, nós, até eu mesmo, estamos sujeitos a sofrer qualquer tipo de violência, né? Começa com nós, né? Na nossa mente, ter uma mente, né? Pra poder ter uma noção, né? De poder evitar, né? Aquilo que chama atenção na rua. Igual muitas pessoas ficam com um celular, né? Enorme, né? Totalmente distraído. Em local exposto, né? Onde pode vir alguém de moto, de carro mesmo, entendeu? Corre risco até de sofrer um sequestro, né? Houve um caso aí que eu vi aí que a mulher ficou em pânico. Graças a Deus não era nada disso, né? Mas do jeito que ela estava ali, ela foi surpreendida. Ela pensou até que ia ser assaltada, né? Mas o que eu quero falar é... Quando você tem uma mente, assim, preparada, assim... Você procura evitar estar andando com coisas na mão que chamam a atenção. Porque por mais que, às vezes, você possa estar preparado, a gente nunca está preparado pra tudo. Então, o que eu compartilho é que a gente não venha a ser dominado pelo medo, né? Não venha a ser dominado pelo medo. É necessário, por mais que a gente tenha medo, não passar uma leitura corporal que você está com medo, né? Você passar por uma rua, passar por alguém e você ficar pouco entregando os objetos sem a pessoa sequer ter falado alguma coisa, né? Por causa disso, muitos desses assaltos, muitos desses bandidos, eles gostam de assaltar mulheres. Mas eles preferem abordar as pessoas assim que eles veem pela leitura corporal que está sensitivo, que está ali demonstrando medo, descontrolado. Tem gente que passa até mal, desmaia, quando um ato desse acontece. E é um prato cheio pro bandido, porque muitas vezes o bandido precisa nem usar arma de fogo. se premente a maldade que já está na mente dele e abordar uma pessoa dessa. Então, eu compartilho esse vídeo com vocês, com os amigos aí que me seguem aí também, sobre a gente procurar ter uma mente preparada para poder lidar em meio ao mundo que nós vivemos, um mundo cheio de violência, né? Sabemos que o nosso mundo é um mundo cor-de-rosa, todo mundo queria viver num paraíso, mas no momento a realidade não é essa. Então, é necessário a gente saber que o mal está à nossa espreita, né? E muitos aí não estão nem aí para você, sendo um homem ou mulher, se você tem que voltar para a sua casa ou não. Então, é muito importante você sim ter um autocontrole, você ter uma mente preparada para você evitar determinados lugares, evitar a se expor desnecessariamente, né? Ou evitar expor alguma coisa de valor que possa chamar a atenção. Por mais que você saiba algum tipo de arte marcial, é necessário você estar avisando aí, né? O que você vai fazer, qual atitude que você iria tomar se no caso acontecesse alguma coisa. Então, eu compartilho esse vídeo aí com vocês e espero ter conseguido me expressar o máximo possível. E eu vou estar aí adicionando mais vídeos aí. Qualquer coisa, vocês podem estar deixando aí um comentário aí o que poderia ter sido falado, mais o que eu deixei de falar. E estou aí, gente. Estou aprendendo. Não sou dono da verdade. E é isso aí. Um abraço a todos. Fica com Deus.